Bem, eu vou conversar agora com a fisioterapeuta Renata Rachid, especialista na saúde do sono. Doutora Renata, é um prazer poder falar. Tudo bem? Tudo bom, Mauro. Prazer meu. Muito obrigada pelo convite. Uma honra participar do seu programa. Bem, a gente falando de fisioterapia e sono é algo relativamente novo. Não se estava muito acostumado a imaginar que a fisioterapia teria esse tipo de especialidade. Nesse caso, nós sabemos detalhes daqui e dali, mas tecnicamente, qual é a importância de um sono saudável? Sim, a fisioterapia vem atuando nesse mercado, na reabilitação do sono em vários momentos. Hoje, a principal atuação do fisioterapeuta especialista em sono é na adaptação do CEPAP. O CEPAP é um dispositivo de uso clínico que gera uma pressão positiva na via aérea. E ele vai manter essa via aérea pérvia. Então, quando o paciente dorme, que acontecem as pausas respiratórias, que são chamadas as apneias do sono, ele que vai agir impedindo que isso aconteça, entendeu? E o profissional especialista em sono, ele está habilitado a tratar esse tipo de paciente, de orientar em relação à higiene do sono, aos seus hábitos durante o dia, para ter uma boa qualidade de sono à noite. E consegue, através do CEPAP, consegue esse sono 100% saudável? Sim, se consegue. O CEPAP, ele é considerado o tratamento padrão ouro, para as apneias moderadas e graves. A gente tem outros tratamentos, mas no caso de apneias moderadas e graves, principalmente aqueles pacientes que têm doenças associadas, que têm comorbidades, ele é o principal trajeto que a gente deve seguir. Dr. Renato, a apneia não tem uma cura definitiva? É sugerido um equipamento para conviver com ela? Normalmente, sim. Mas podem haver casos em que a apneia pode ter cura, né? Então, é muito importante que o médico especialista em sono, ele avalie de forma individual cada situação. Pode ter pacientes que sim, que se beneficie de uma cirurgia, tenha cirurgias realizadas pelos otorrinos, tem as ortognáticas, são cirurgiões bucomaxilofaciais, entendeu? E tem também os casos de obesidade mórbida, onde esse paciente, após a perda de peso, ele pode ter uma redução considerável do índice de apneia e não precisar usar o CEPAP. Pacientes que fazem bariátrica, né? O ronco é uma consequência da apneia ou é uma patologia paralela? É a parte. O ronco também é considerado um distúrbio do sono, né? Ele tem que ser tratado, porque ele pode causar alterações nas vias aéreas, alterações crânio-faciais, principalmente quando ele não é tratado na infância. Então, a criança pode crescer com algumas deformidades causadas pelo ronco. Mas é diferente. Quando a gente ronca, a gente está ainda recebendo ar, né? A gente consegue respirar. E o ronco é o barulho das estruturas moles da nossa via aérea. Já a apneia, não. Já é o fechamento, né? É o colabamento total da passagem do ar. A pessoa acorda sem ar, né? Acorda. Às vezes, não. Às vezes, o que acontece? A pessoa faz apneias, mas não percebe. O cérebro, ele precisa despertar quando acontece esse tipo de evento, para a pessoa respirar, né? Então, se o cérebro fica te despertando durante a sua noite de sono toda, para você respirar, o que acontece? Você não consegue aprofundar o seu sono. Você não vai conseguir se beneficiar das fases profundas do sono, que são extremamente importantes. da produção de hormônios, produção de neurotransmissores, produção de proteínas relacionadas à nossa imunidade. Está entendendo? Então, é fundamental que a gente consiga manter um padrão de sono adequado com uma arquitetura do sono também adequada. E, doutora Renata, existe apneia sem ronco? Como é que a pessoa pode diagnosticar que está com apneia se não estivesse roncando? Sim. É bem interessante. Existe, sim. Pode acontecer, mas não é o comum. Um dos principais sinais de quem tem apneia do sono é o ronco. E um dos principais sintomas é a sonolência excessiva diurna, certo? Então, geralmente o ronco é presenciado pelo parceiro ou pelo familiar que dorme próximo. Então, já é um sinal de que tem algo errado. Existem também as apneias presenciadas, onde o próprio parceiro presencia aquele momento. Onde logo em seguida do ronco tem uma pausa na respiração, né? O parceiro percebe e, em seguida, o paciente desperta com aquele resfúlio, né? Como se estivesse voltando uma respiração. Esse que é o grande problema, né? Porque, além de você baixar a sua saturação de oxigênio nesse momento, e pessoas que fazem apneia do sono grave, por exemplo, às vezes fazem 80 apneias por hora, 100 apneias por hora, Então, você imagina a gente parar de respirar essa quantidade de vezes por hora. A oxigenação cai, né? E o nosso sistema cardiovascular, infelizmente, ele é o primeiro que está ali na linha de frente para tentar resgatar essa condição. Então, a gente acaba sobrecarregando o sistema cardiovascular, com aumento da pressão arterial, de batimento... Tem muita gente que pensa que o ronco é algo normal, que vem, inclusive, com a idade ou coisa parecida. Se não tiver uma procura, se não tiver uma tendência de cura, como é que se resolve? O ronco, ele pode ser normal. A gente tem que ter em mente que, às vezes, a gente pode roncar uma noite que está mais cansada, que teve um dia atípico, né? Ou por uso de uma bebida alcoólica também, que aumenta o relaxamento das estruturas, da via aérea. Então, isso é bem comum. Mas ele não vai ser normal se ele for um episódio que está acontecendo frequente, todas as noites, em tons muito altos, entendeu? Então, já precisa buscar ajuda e ver qual vai ser o melhor encaminhamento para esse paciente. Primeiro, ele precisa passar por uma avaliação clínica, um exame físico, que é feito pelo médico, geralmente médicos doutorinos, especialistas em sono, pneumologistas, todos esses médicos avaliam. Na verdade, na minha opinião, eu acho que todo profissional da saúde, ele deveria questionar como é a saúde do sono do seu paciente. Porque é muito importante. O sono, ele está relacionado com a nossa memória, não é? Está relacionado com a nossa imunidade. Com a cognição, é verdade. Com a cognição, está relacionado com a temperatura corporal, com a nossa fome, com o nosso humor, né? Uma proteção cardiovascular, então é algo tão importante e que a gente pode diagnosticar uma doença que a gente vai evitar outras ali na frente, ou o agravamento de outras doenças. Hoje existe um exame específico para identificar o nível da apneia, né? Sim, sim. A polisonografia feita em laboratório, que é a polisonografia tipo 1, é o exame padrão ouro, né? Mas a gente tem outros tipos de polisonografia, que também podem ser realizados em casa, por exemplo, mas isso precisa ser bem avaliado. A gente precisa saber direitinho qual paciente a gente vai conduzir para o laboratório de sono, qual a gente pode conduzir para uma polisonografia tipo 3, por exemplo, feita em casa, entendeu? Então, por isso a importância de antes passar com o médico para avaliar qual o exame que está indicado. Mas a polisonografia... Depois desse diagnóstico é que é recomendado o equipamento, o CEPAP. Sim, sim. Após o diagnóstico, a gente vai ter algumas estratégias de tratamento. Aí vai depender. Tem pacientes que têm apneia leve, ronco, que a gente pode conduzir com um tratamento miofuncional, que o fonoaudiólogo atua nesse ramo também de forma brilhante. E o fono atua também em parceria com a gente. Eu tenho colegas fonoaudiólogos que eu caminho, que me ajudam na adaptação do CEPAP, porque fortalece a musculatura, posiciona as estruturas oro-nasais, entendeu? Da forma certa. Então, melhora para mim, porque às vezes eu posso usar uma pressão no CEPAP um pouco mais amena, facilitando a adesão do paciente. A gente tem também os dentistas que atuam na área de sono, com aparelhos de avanço mandibular, também para apneias leves e moderadas. Mas o CEPAP, ele é considerado padrão ouro, porque ele é um equipamento que ele te dá uma resposta mais imediata para a gente monitorar esse paciente. Então, de forma instantânea, eu sei o que está acontecendo. Se tem apneias residuals, se não tem. Então, é uma forma de a gente garantir uma terapia mais eficiente. O acesso a esse equipamento, o acesso ao CEPAP, já é um equipamento produzido no Brasil. Onde encontrá-lo? Em farmácia? Como é que isso funciona? Não, o acesso dele ainda é um pouco restrito. Aqui em Belém, a gente tem, no Hospital Universitário Betina Ferro, temos lá, na coordenação do Dr. Roberto Capeloni, o ambulatório de sono. Então, esse ambulatório de sono aqui da nossa região, ele é referência. Então, se pacientes do SUS que necessitam de uma terapia, de uma consulta, podem procurar esse centro, que é a nossa referência. Já os planos de saúde, eles não dão acesso ao CEPAP. Não tem, por exemplo, um código para a gente fazer a cobrança de planos de saúde, por enquanto. Então, esses equipamentos são vendidos de forma particular mesmo. Eles são fabricados no Brasil? Alguns, sim. Mas a maioria, os que têm a tecnologia um pouco mais avançada, que a gente dá preferência, não. São australianos e norte-americanos principais. E eles têm evoluído com o tempo? Porque o uso do CEPAP já é algo bastante antigo. Tem evoluído? O equipamento tem diminuído? Ou ainda é algo muito grande e agressivo? Não, não. Em 86, quando tudo começou com o Sullivan, o CEPAP era enorme. Ele era um equipamento que, tipo um micro-ondas, ele era um equipamento enorme. Mas com o avanço tecnológico, com as pesquisas dos próprios fabricantes, hoje a gente tem até o mini CEPAP, que cabe na palma da nossa mão. Então, são equipamentos bem portáteis, mas não deixam de ser robustos. São equipamentos que duram muito tempo e com tecnologia muito avançada. Principalmente a tecnologia de conforto ventilatório, que para a gente que trabalha com a fisioterapia respiratória é muito importante. Porque antes não tinha, era uma respiração como se fosse uma respiração mais dura, sabe? Não tinha uma sincronia quando você ligava o CEPAP. O fluxo do CEPAP é uma pressão positiva contínua, independente se você está inspirando ou expirando. Então, isso pode trazer desconforto na hora do paciente respirar. Então, essa tecnologia, principalmente de alívio inspiratório, foi uma das primeiras que as indústrias conseguiram alcançar de conforto. É um tamanho único ou varia de acordo com o nível da apneia? Não, o tamanho, eles são parecidos. Geralmente, são o mesmo tamanho. E peso também, não variam muito. Vai variar esse portátilzinho que é mais para uma viagem. A utilização dele é mais para viajar, porque se o paciente utilizar ele como equipamento de cabeceira, ele pode ter uma vida útil diminuída. E como ele tem um gabinete também muito pequeno, ele tem um certo ruído um pouquinho maior. Então, pode incomodar um pouco na hora de dormir, diferente dos outros que não têm ruído nenhum. A gente não escuta nenhum barulho. Contextualizando essa nossa conversa, a COVID deixou alguma sequela nessa área respiratória? Sim, deixou. Deixou sequelas. E foi até bom você tocar nesse assunto, Mauro, porque o equipamento, o CEPAP, que é usado para a apneia do sono, ele não é um equipamento homologado para tratar a COVID. Apesar de ser um gerador de fluxo de ar, usado com máscara da mesma forma, ele é um gerador de baixo fluxo, usado somente para abrir as vias aéreas superiores. Ele não tem uma ação efetiva a nível alto ao ar. Então, nesse caso, a gente teria que lançar a mão de equipamentos de ventilação não invasiva, mas com outro padrão de fluxo, com outro padrão de parâmetros ventilatórios. Bem, então a senhora está sendo procurada, está havendo demanda por pacientes que tiveram a COVID? Na área de sono, não. Esses pacientes que tiveram COVID, eles até nos procuram mais para a fisioterapia respiratória. Aí já é um outro segmento. Entra mais a parte de expansão pulmonar, de exercícios para melhorar a capacidade pulmonar do paciente, que é diferente da apneia do sono. Doutora Renata, muito obrigado por essas informações, essa consulta pública. Parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Mauro. Estou à disposição. Quando precisar, pode contar comigo. Eu fico muito feliz também em poder contribuir socialmente. Eu sei que o seu programa presta esse serviço social e eu acho que é nosso papel, sim, contribuir sempre que possível, trazendo informação e esclarecendo um pouco esses assuntos que às vezes são pouco falados, pouco comentados. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigada também. Boa noite, boa noite a todos.